A lua inteira agora é um manto negro, o fim das vozes do meu rádio São quatro ciclos no escuro deserto do céu Quero um machado pra quebrar o gelo, quero acordar do sonho agora mesmo Quero uma chance de tentar viver sem dor Sempre estar lá e ver ele voltar, não era mais o mesmo mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar, o tolo teme a noite como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar de um tempo, de onde eu vi é o mundo azul A trajetória escapa ao risco nu, as nuvens queimam o céu, o nariz azul Desculpa estranho, eu voltei mais por o do céu A lua ao lado escuro é sempre igual No espaço a solidão é tão normal Desculpa estranho, eu voltei mais por o do céu Sempre estar lá e ver ele voltar, não era mais o mesmo mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar, o tolo teme a noite como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo, vou chorar sem medo Vou chorar sem medo, vou lembrar de um tempo, de onde eu vi é o mundo azul Sempre estar lá e ver ele voltar, o tolo teme a noite como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar de um tempo, de onde eu vi é o mundo azul É, 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 é Obrigado.